Oi, tudo bem pessoal? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as mudanças que aconteceram no visto de estudante na Austrália. Como a maioria de todo mundo já sabe, desde o dia 1º de julho desse ano, houve uma mudança bem consistente, bem drástica em relação aos vistos. Então eu vim aqui, na verdade, para falar um pouco mais sobre isso. Antes, como a gente já sabe, tinha cinco tipos de visto. Então dependia de qual curso você estava estudando. Se é um Helicos, que é inglês, ou se você estava estudando um curso vocacional, ou se você iria estudar um curso de high school, uma faculdade, um mestrado ou um doutorado. Então existia várias categorias. Agora é tudo numa só, tudo 500. Aí você me pergunta, por que agora é tudo junto? Bom, a imigração, eu tive uma reunião recentemente com a imigração para discutir os motivos dessas mudanças. Então, principalmente para facilitar o processo da imigração e também para facilitar alguns países que sentiam uma dificuldade em relação à documentação. Eu vou explicar por que. Brasil, que é o nosso mercado, né? Brasil era level 2. Existia um level para cada país e existia um level para o país para cada tipo de curso que você estudar. Então, para o Helicos, para o Vocational Course, para um curso técnico, etc., o Brasil era level 2. Ou seja, você tinha que mostrar suporte financeiro. E somente para a high school, para a faculdade ou mestrado, acima disso que o brasileiro não precisaria mostrar o suporte financeiro. Tá. Agora não é mais assim. Mudou tudo. Então, não é só o número que mudou. Mudou também o processo interno da imigração. Então, agora existe, na verdade, um level, três levels para cada escola, né? Então, o critério de risco passou a ser para a escola, né? Então, cada escola tem um level de risco, que é um, dois e três. E a nacionalidade também, né? A nacionalidade do país que você vê. Então, existe também um, dois e três. E a combinação disso que vai te dizer se você precisa mostrar suporte financeiro ou não. Então, vamos simular aqui um exemplo, né? Então, pega uma escola que seja nível 1. Vamos pensar aqui, por exemplo, na Fênix ou a Milner, que são escolas de inglês aqui em Porf. Elas são level 1. Então, o país, Brasil, a gente, é level 2. Então, um com dois, tranquilo. Não tem que dar suporte financeiro. Agora você pega, por exemplo, eu não vou mencionar uma escola de level 3, mas imagina um país que seja level 3, né? Índia, por exemplo, é level 3. Então, qualquer escola, independente do nível, a Índia tem que... Você é indiano, você tem que mostrar o seu esporte financeiro. Ou, independente do seu país, se a escola é nível 3, você também tem que mostrar o esporte financeiro. Então, é mais ou menos assim que funciona. Se a combinação tiver um 3, você tem que mostrar o suporte financeiro, seja ele da nacionalidade ou da escola. Então, essa é a principal mudança em relação ao visto de estudante. O que mais que mudou? O formulário da imigração está muito mais aberto, né? Tem muito mais perguntas, você tem que... É muito mais longo agora o processo. Por quê? Eles querem coletar o máximo de dados possível, né? Para verificar a genuinidade do estudante, né? Então, o que se pergunta agora não é mais se você tem o dinheiro ou não para ficar aqui. Se pergunta se você é genuíno e se você realmente está aqui para estudar ou não. Então, como funciona? Você tem que agora, obrigatoriamente, escrever uma carta de intenção. Antigamente, era só para quem... Para o primeiro visto de estudante, quando você vinha aqui na Austrália, renovava o visto, você não precisava, né? Necessariamente. Agora, é obrigatório. Você tem que escrever a carta de intenção para todos os vistos que você fizer. Seja ele o primeiro ou as renovações. E também escrever, colocar todo o seu histórico de trabalho, de escola também, de estudo, né? E aí, isso faz com que a imigração consiga verificar e questionar se o curso que você está estudando, ele realmente é relevante para a sua carreira, né? Aí você fala, nossa, meu Deus, eu estou formado no Brasil há sete anos em finanças. Será que eu consigo fazer um curso, por exemplo, de fotografia na TAFE? Sim. Então, assim, não necessariamente isso é um ponto negativo. Você só precisa realmente explicar isso para a imigração. Ah, eu estou vindo para a Austrália, ou eu... Aqui na Austrália, eu me identifiquei com... Para cuidar de crianças, eu quero fazer um curso de cookery, quero aprender gastronomia, eu quero fazer fotografia. Legal, você vai escrever isso na sua carta, fala, olha, meu background é esse, eu já fiz isso, mas eu quero fazer esse curso nessa escola por esses motivos. Então, é isso que a imigração quer, que você seja mais específico e explique o motivo do estudo. Aí que vem a questão da genuinidade, né? E aí o case officer, que é a pessoa lá na imigração, que vai, com todas as informações, avaliar se você é um estudante genuíno ou não. Imigração, gente, não pode reprovar um visto só pelo sake de reprovar, né? Ele tem que ter um motivo, ele tem que ter uma responsabilidade de dizer, olha, eu estou reprovando esse visto por esse motivo. Existe um relatório da imigração que fala o motivo que o seu visto foi reprovado, né? E, para aqueles que estão aqui na Austrália, ainda tem um outro processo, estou falando só um pouquinho da parte de reprovação, porque muitas pessoas perguntam. Tem a questão do MRA, que é o apio que você pode fazer. Se o seu visto foi reprovado e você acha que foi, como eu posso dizer, foi injusto, você acha que o processo foi feito pelo motivo que foi reprovado, ele não é realmente condizente, você pode entrar com o apio na corte e solicitar que seja feita uma revisão, né? A imigração comete erro, gente, então, às vezes, acontece deles reprovarem o visto, sendo que, na verdade, não tinha um motivo, ou o motivo foi muito fraco, né? E muita gente acaba tendo o visto aprovado no apio, né? Bom, o que mais? Mudou também, não só o visto de estudante, o visto de turista também. Isso está muito... as pessoas estão perguntando muito sobre isso. Porque antes, no Brasil, quando... para brasileiro, quando você vinha para cá como turista, você tinha a condição do não-foder-stay. O que isso significa? É uma condição no seu visto que fala, olha, eu não posso... você não pode renovar ou aplicar um visto dentro da Austrália com essa condição. Essa condição ainda existe, alguns vistos de estudante vêm com essa condição. Quando o agente não vê uma genuindade, ou não tem uma consistência na aprovação dele, ele tem um risco, mas coloca o não-foder-stay, e aí você, na renovação, tem que sair do país. No visto de turista, desculpa, agora quando você vem para cá, como a gente é level 2 e a gente não precisa mais dar suporte financeiro, essa condição de não-foder-stay, ela não existe mais. Ou seja, você pode vir para cá como estudante, para aqueles que estão lá no Brasil, vir como turista, desculpa, e depois você consegue, aqui dentro, verificar qual curso que você gosta, qual é a escola que você gosta. Eu me conversei, conversando isso com a imigração, falei, tá, mas é isso mesmo? Tá bom demais para ser verdade. É isso sim, tá? A imigração, na verdade, se preocupa com a genuinidade, de qual visto que seja. Você vir como turista é uma oportunidade para você conhecer a Austrália, para você saber se você realmente gosta daqui, e também conhecer as escolas. Então, eles estão dando essa abertura para evitar que quando você chega aqui, você não se adapte bem, você não goste da escola, que tenha que trocar o visto, trocar o provedor, a escola, etc, etc. Então, para aqueles que estão lá no Brasil, querem vir primeiro como turista e aplicar um visto daqui, tranquilo, não tem erro, não tem problema nenhum. A gente já fez vários casos, desde julho, que não houve problema, tá? Claro, visto de turista, rapidamente, visto de turista não permite que você trabalhe, tá? Então, é a única diferença aí, para quem está vindo no Brasil, se já quer chegar aqui trabalhando, achando, não, não tem, você não pode trabalhar de jeito nenhum, tá? É só a partir do momento que você aplica para o seu visto de turista e para o primeiro visto de estudante. E para o primeiro visto de estudante, o dia que você pode trabalhar, é o primeiro dia de aula, tá? Então, isso tem que ficar bem claro também. O que mais? Acho que é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a Ausis Group. A gente está aqui para ajudar, eu, a Bruna e a Carol, somos brasileiros, a gente entende bem como é que funciona isso. Fala português, então isso ajuda muito. A gente está no escritório de Perth, mas a gente atende também por Skype, se precisar alguém do Brasil, está com dúvida. Outra coisa que mudou, agora, e até do Brasil aí, né? A gente consegue fazer isso tudo online, não tem mais a necessidade de mandar para um despachante, de mandar todo o documento físico lá para a Brasília, isso não existe mais. Então, isso facilita até para você mesmo fazer o seu processo ou alguém que esteja aqui na Austrália fazer esse processo para você, né? Então, pode contar com a gente, para quem está no Brasil também, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Meu e-mail é marcos.silva.ozis.com Que é A-U-S-S-I-Z-Z.com E é isso. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.